Por algum motivo misterioso, a gente costuma fantasiar que lutadores profissionais são feitos de outro tipo de material, psicologicamente menos vulnerável, sem tantas inseguranças como eu e você. Quando em muitos casos são sensações de inadequação que forjam seres obstinados, capazes de remar mais do que a média em busca de mudança. Pega aí John Jones e Dana White, que vira e mexe se irritam com comentários de fãs no Twitter e dão ataques de pelanca. Aí a gente sempre pensa, mas como multimilionário, pai de família, considerado o melhor da história do UFC e o presidente do próprio UFC, se importam com o que o Dudu Cardoso, pai de Pet de 37 anos que mora com a mãe em Araraquara, diz. Tipo, a gente aqui na nossa realidade se irritaria, mas eles? Antes do UFC 300, lancei até um vídeo aqui no canal falando sobre a mesquinhez de Israel Adesanya, sujeito que no ponto mais alto da carreira, depois de se vingar do carrasco Alex Poitain, a primeira coisa que fez foi procurar duas crianças na plateia, justamente os filhos do maior rival, para se vingar de uma zoeira que aconteceu cinco anos antes. Não há uma desassociação aqui. Essa pequenez, esse apego a um detalhe tão bobo, é o que faz Adesanya ser um sujeito perfeccionista, portanto competente. É exatamente o contrário do que muita gente imagina, que o sucesso emana de confiança inabalável, solidez emocional. Outro caso, quando o Anthony Smith faz pouco das habilidades do Alex Poitain no chão, o que a gente espera? Nada. A gente espera uma solene cagada na cabeça, que ignore completamente. Superioridade, confiança extrema do Poitain, afinal, um é duplo campeão do mundo, rico, popular, o outro é o décimo do ranking. Só que o cara não nasceu campeão, permeado por sucesso, sempre teve todo tipo de apoio que tem hoje. A história de vida dele é bem dura. Alexandre precisou começar a trabalhar com 12 anos, depois teve que superar a trágica morte do irmão, veio o alcoolismo, a virada de chave foi só perto dos 25 anos, com a conquista do WGP. Tem pouco tempo isso. De lá pra cá, ele ainda perdeu nove vezes, teve altos e baixos, cheio de dúvidas, pensou em parar, etc, etc. No caso do Poitain, ainda há uma desconexão entre o que ele vê diariamente na academia e como o público, em geral, percebe a sua luta agarrada. Lembrem-se, ele tem muito pouco tempo de MMA. Muita gente, o Smith, inclusive, acha que ele é extremamente vulnerável no setor, que é só uma questão de pegar casamento desfavorável pra vaca ir pro breve. Poitain, sua equipe, uma galera que já treinou com ele discordam. Aí eu pergunto, vocês acham que alguém exigente como o Glover daria faixa preta um zero à esquerda só por amizade? Pra que o Gregory Robocop, que foi campeão mundial de jiu-jitsu, inventou que não arranja nada com o Poitain no chão quando foi no Connect Cash? E por que o Ian Blachowicz, faixa preta há quase uma década, que tem nove finalizações no MMA, não conseguiu mantê-lo no chão? Só aí a gente já tem alguma evidência. Acontece que o Poitain não tem meios pra provar o contrário. Ele até quer, mas não vai arriscar o título mundial pra isso. Não vai puxar o Iri Pro Hasca pra guarda. No octógono tem que ser inteligente, jogar sempre no ponto forte. Agora, quando bate o olho no Daniel Cormier, nos bastidores do UFC, ele já parte pra trocar força, que é mostrar que tá prendendo. Então o Smith, questionando a sua faixa preta, vira a oportunidade perfeita pra provar o contrário. É a história de vida da maioria dos campeões, dos high achievers, provar a todos, principalmente a si mesmo, quem é capaz. E nem precisa ser campeão de nada. Um pangaré como eu escreve 1.500 palavras por dia, 7 dias por semana, exatamente pra quê? É só por dinheiro? Poitain, então, sugeriu luta de submission, em que o Smith começaria nas suas costas, com os ganchos postos valendo 50 mil dólares. O americano imediatamente aceitou, meteu bronca que vai arrancar pescoço, e ainda zoou que gastaria os 50 mil dólares com algo ridículo, tipo uma estátua de um vibrador, só pra irritar. Mas o Smith também sabe falar sério, reconheceu ali uma pontinha de inveja, que isso parte de uma insegurança, que sempre buscou reconhecimento, e vencer Poitain traria isso. O tempo passou, a resenha parecia morta, mas anteontem Pereira reforçou que faz questão de tirar o desafio do papel, e que se ganhar, vai doar os 50 mil dólares pro Rio Grande do Sul. Ele pediu um mês pra recuperar o gás, porque ficou um tempo parado, com dois dedos quebrados, mas assim que puder, o confere será gravado em qualquer academia. O público brasileiro nas redes sociais simplesmente odiou. Teve um rapaz lá no Instagram do 6th Round que fez a seguinte comparação. É como se o Real Madrid estivesse desafiando, querendo se provar contra o Almeria, com o jogo começando com um pênalti a favor do Almeria. Acho eu esse tipo de missão secundária uma boa ideia pra carreira do Poitain? Não, acho péssimo. Se tivesse o WhatsApp dele, inclusive mandaria aquele trechinho do Coronel Fábio em Tropa de Elite. Esquece essa merda aí, pô. É muito óbvio que o risco não vale a recompensa. Se sair da posição, ótimo. Aperto de mão, tapinha nas coxas, ganhou-se nada. Se for finalizado, do jeito que é competitivo, a mente do Poitain vai devorá-lo vivo. Pode haver, inclusive, uma quebra de confiança, queda de moral. Nem ele, nem ninguém tá imune a isso. E esse tipo de dúvida, às vésperas de defesa de cinturão, ou até uma subida pro peso pesado, não é nem um pouco desejável. Sem contar com risco de lesão. Vai que num giro, prende o dedo machucado, rompe ligamento, ou coisa do tipo. E no mês seguinte, Sip Miotic machuca e surge a oportunidade de enfrentar o John Jones. Imagina não poder assinar o contrato porque foi cabeça dura e fez questão de defender uma pegada de coxas do Anthony Smith. É pra sentar e chorar. Então sim, a ideia é desaconselhável. Poitain tem mais o que fazer, peixes maiores pra fritar. Mas, se fosse completamente imune a esse tipo de feedback, Poitain provavelmente não seria o campeão que conhecemos. E claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, sobre esse desafio de submissão Poitain versus Anthony Smith. Não sei nem se o UFC compactuaria, faria algo pra brecar, enfim. O que vocês acharam dessa história? Acham que vai rolar? Não vai rolar? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, pra ajudar o sexto round de seguir avançando e não perde o podcast dessa semana. Eu, André Azevedo, Lucas Carrano, falamos sobre a derrota do Edson Barbosa, a derrota do Tyson Fury e Anderson Silva versus Chelsone em 3. Clica no link aqui que você confere tudo e também nos agregadores de áudio Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã. e até amanhã.